Oi! D.Va? Tá na Tifa, vamos fazer com ela. Animação aí. Cloud... Nós temos que voltar às slums, agora! Sim. Eu não queria tirar a Aerith em tudo isso. Ela vai entender. Como você se transforma com um outro? Eu salvava ela. Ela me salvava. Eu. Vamos lá. E... É tudo o que há para isso. Claro que não há algo mais que está acontecendo? Olha o ciúmezinho, olha o ciúmezinho. Caramba! Está indo! Está indo! Está indo. Tchau! Vamos ver se vai dar certo essa bosta, hein? Tá, aqui que eu tenho o mesmo aqui. É o fim da trindade. Forre. Tá, vou dar uma economizadinha aqui. Ó, o Flávio já tá na rica ali. Eu tenho que usar fogo pra ativar o elemental? Ah, não, preciso não. Já tá queimando ali. Tá queimando o poder. Maravilha. Ah, o que que eu vou fazer aqui? Não sei. Será que ele vai escapar? Vai dar uma tomada um golpe triplo na cara mesmo. Caramba, bateu, hein? Tá, vamos dar uma oração nela. Ó, bom que tá aparecendo vários pontos fracos aqui. Dá uma oraçãozinha. Beleza. Ele subiu ali, eu vou jogar com a Elite e dá uma esquiva pra ele ficar tordoado. Nossa, que nem vaca, assim, entendeu? Pum, não, aí, ó. Beleza. Tá, o que que eu vou fazer aqui? Caralho, tá mal fugindo mesmo da rua também. Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Traz ele lá. Nossa, só voltou. Nossa, muito maneiro essa matéria elemental no espinho dela. Eu não tô dando nada de dano, né? Ora aí, ora aí, deixa ela chorando. Ora aí que tá foda pro nosso lado aqui, fia. Eu não sei nem o que que eu faço. Tá, usa o chakra aí. Aí a gente vai fazer o quê? E o Cold vai tentar dar um golpe tríplico. À toa, né? Porque ele fugiu. Passou que levanta, beleza. Tá, vou tentar fazer o seguinte agora com ela. Vou tentar dar uns barrieras, né? Botar na Tifa. Enquanto a gente tenta dar uma esporrada nele. Opa, reforço de TBA? Como é que é? R1. R1. Ah, vou aumentar mais rápido agora. Maravilha. Vira a mãe. Beleza. Vamos carregar. Oração. É a sua turnê. É o seu turno. Minha turno. Ah, o barril é muito fraquinho. É quem manda a roupa do bicho. Sabe, o que que vem aqui? E esse boss? Ah, ele mexe na área também, essa arrombada. Pegue-se de aqui. Vamos comer. Ah, o reforço não usa sempre. Calma aí, o Cold já tá... Vai rir. Ele tá com poison? Nem sei o que que ele tá ali. Ah, vai só dar fogo nesse. Eu estou correndo. É o seu turno. Ok. Eu tenho isso. Fique forte, ok? Vamos! Calma. Cuidado. Eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Tá, muda a barreira de novo na galera. O que ele só tá fugindo com poison? Eu vou me atrapalhar. E aí E aí E aí e aí filho a parte aí e da puta né e beleza toma aqui no meio da cara e aí a e aí e aí carrega 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 tá chegando a mensagem da vida o meu velho o bolo vai matar alguém vai matar dois pura pura hora hora olha e hora e aí nossa achei que deve usar agora e aí Eu posso levar isso para mim? Você pode levar isso para mim para mim? Vamos mudar isso para isso. Vamos lá. Tá, o que dá pra fazer? Dá pra usar a cura, né? Cura que eu tô na merda. Curou na tempo? Não, o Clouz não vai curar a tempo. Que merda, Clouz. Não, curou a tempo. Eita porra. A gente relixou na merda. Cura, cura, cura. Eita, cara, se cura. Eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Tá, deixou... O que eu tô fazendo? Não, eu vou fazer isso. Vem logo, viada. Calma. Aguenta, aguenta aí, Chifa. Tá, deixa eu lançar logo o limite na cara aí, filho da puta. Vai tomar outro limite aqui na cara. E a Elixir, carrega essa porra, Elixir. Vai, 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 vai. Carregou. Agora é com o Clouz. Solta o Ifitão na cara. Agora vai, cara. Agora é da boa, da boa. Todo mundo curando ali. A gente vai vir nervoso. Vai vir nervoso agora. Ifit chegou nervoso. Já como? Vai tomar logo o quê? O Inferno cadete no meio da cara, velho. Que chegou nervosão aqui. Já usa aqui o... Erupção no meio da cara desse botinho. Beleza, tu não gosta de fogo, não? Eu não tomo fogo aí na cara, viada. Vamos lá, Eris. Fura essa porra. Deixa essa merda. Calma. Que deu boa. Que não vai dar o quê? Esses bosta aí. Olha o desespero do maluquinho. Estou achando que ele vai enfrentar ele de novo, hein? Você acha que ele vive aqui, ou... Era provavelmente o cão de Corneio. Quando nós tínhamos o dinheirinho. Ei, você não acredita nessa história do seu louco, você? Shinra não sacrificaria o todo o setor só para tirar o Avalanche, não é? Eles destruindo parte da cidade, matando todas essas pessoas só para ir atirar nós. Eu não sei. É Corneio o tipo de cara que fazia isso só para ir com você? Eu não diria que ele vai atirar ele. Mas, se ele está dizendo a verdade, e ainda há uma chance que ele está, não há? Então, nós devemos ir. E se ele está mentindo, então o que? Então, você acha que ele está pensando? Sim. Hum. Hum? Ah! Tipa!